Cibercriminosos estão ampliando os alvos de ataques virtuais. O sistema operacional Linux é um dos preferidos. Os golpes aumentaram 35% só em 2021. Olha só! O ano passado serviu para os usuários do Linux ligarem o alerta vermelho contra hackers que atacam cada vez mais o sistema operacional. Em 2021, houve um crescimento de 35% das ameaças virtuais na comparação com 2020. Os ataques virtuais predominantes foram com os malwares XWord DDoS, Marai e Mozi, que tem como objetivo principal comprometer dispositivos vulneráveis conectados à internet e colocá-los em botnets, uma rede conectada a um centro de comando e controle remoto. Como se fosse uma pequena engrenagem na rede que pode infectar outros dispositivos. O relatório da firma de segurança CrowdStrike aponta ainda que esses dispositivos são invadidos para serem utilizados na mineração de criptomoedas, facilitando o envio de e-mails, spam e funcionando como controle de ameaças. O Linux é bastante conhecido por ser implantado em dispositivos da internet das coisas, como eletrodomésticos inteligentes. Até o final de 2025, mais de 30 bilhões de dispositivos desse tipo estão projetados para serem conectados à internet, o que torna o sistema cada vez mais um alvo crítico para os hackers. Mas nem tudo é notícia ruim. Mais de um milhão de fraudes eletrônicas foram evitadas somente no ano passado aqui no Brasil. Isso aconteceu graças a diversas soluções inteligentes de proteção que trouxeram uma economia gigantesca aos cofres das empresas. Olha só. As fraudes de identidade no Brasil foram praticamente uma tendência no ano passado. As soluções inteligentes de proteção conseguiram evitar mais de 1,5 milhão de crimes somente em 2021, representando uma economia de aproximadamente R$ 50 bilhões. Os segmentos que mais registraram esse tipo de risco foram as fintechs e as financeiras, que possuem, na maioria, processos de liberação de crédito feitos remotamente por aplicativos. Isso se deve principalmente ao crescimento dos serviços digitais, que se acentuou durante a pandemia da Covid-19, principalmente no segmento financeiro. Segundo uma pesquisa da FEBRABAN, houve um aumento de 90% no número de contas digitais abertas em 2021, em comparação a 2019. Os canais digitais concentram 9 em cada 10 contratações de créditos. Por isso, as empresas precisam estar atentas aos movimentos de fraudadores. Existem soluções que aumentam a camada de segurança contra as fraudes de identidade diante do crescimento das transações digitais no país, as quais exigem relações mais seguras entre o consumidor e as empresas. A tendência é que o mercado das fintechs e dos bancos digitais continue crescendo em 2022, o que faz com que as fraudes continuem sendo um problema tanto para as empresas quanto para os consumidores. Legenda Adriana Zanotto